Música Nascido sob o signo de peixes, Deda possuía muito das características dos piscianos. De temperamento idealista e afável, foi uma pessoa dedicada a servir, ainda que como um líder político. Com sua personalidade atraente, honesta e cortês, sempre demonstrou confiança, gosto refinado e a sagacidade dos grandes visionários. Ainda no Colégio Ateneu, iniciou outra militância que manteve durante toda a vida na área cultural. Apaixonado por cinema, chegou a fundar um cineclube nos tempos em que cursou direito na Universidade Federal de Sergipe. Por exemplo, eu filmei a derrubada das casas da Coroa do Meio, os tratores e os bombeiros, na época da prefeitura, derrubando as casinhas dos pescadores. Também participou do grupo de teatro em Boaça. Sua paixão pela música e pelas artes cênicas o influenciaram na forma de administrar, sendo um dos governadores que mais priorizou o desenvolvimento da cultura em Sergipe. Mas eram os livros sua maior paixão. Leitor voraz de romancistas e poetas dos clássicos aos modernos, tinha predileção pelos grandes autores nacionais e também da literatura mundial. Sempre dedicou atenção também aos escritores sergipanos, com quem dividia sua paixão pelas artes. Mas muito além de um grande admirador, fazia também do seu próprio discurso um poema para os seus ouvintes. Me faça um projeto onde a ponte tem a sua solidez necessária, mas onde o seu traço sobrevoe, sem competir com o que não pode ter competição, que é a obra da natureza. Que ao invés de ser uma ponte pesada, que ofenda a beleza natural, seja como um discreto traço de lápis, num texto de um poema que a gente gosta. Apenas para destacar o verso, mas sem correr o risco de esconder o da vista. É esse traço, presidente, que se ergue majestoso sobre o rio Piauí, que depois vai se abraçar com o Rio Real e se entregar em sacrifício às águas do Atlântico. Também era um amante do futebol, torcedor do clube de regatas do Flamengo e em Segipe da Associação Olímpica de Itabaiana. Deda não deixou de assistir os jogos do seu time nem quando estava internado em tratamento no Hospital Sírio-Libanês. Sempre antenado com as novas tecnologias, era um fã das redes sociais. Para Deda, a internet era um meio de estar sempre perto do povo, procurando ouvir e conversar diretamente com seus 26 mil seguidores. Legenda Adriana Zanotto